Pipoca sacia 10 vezes mais do que a batata frita, é isso mesmo, um estudo comprovou esse efeito. Então já curte, comenta, compartilha e não esquece de se inscrever no canal pra que esse canal cresça ainda mais. Vamos direto ao ponto. A pipoca oferece vários benefícios pra saúde e ela tem um valor bem acessível. Eu encontro aqui na minha região um pacotinho de uns 500 gramas de pipoca por uns 6 reais, por exemplo. Na verdade, 500 gramas de milho para fazer pipoca. Mas pra que ela ofereça realmente esses ganhos ao organismo é imprescindível você pegar leve na gordura, no sal. Uma forma de deixá-la mais saborosa, no meu ponto de vista, sem colocar em risco a sua saúde, é temperar com ervas, como por exemplo, salsinha, uma sálvia, um tomilho, um alecrim, às vezes até uma pimentinha e até mesmo uma canela pode cair bem. Então, vou contar que a pipoca é bem rica em fibras. Se você não sabia, a pipoca oferece 4 ou 5 gramas de fibras numa porção de 30 graminhas. Por isso, ela ajuda a promover o bom funcionamento do seu intestino, formando aquele bolo fecal maravilhoso. Promove a saciedade, fazendo com que você consiga seguir a dieta e ainda contribui no controle do colesterol, que é bom pra todo mundo pra reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Auxilia ainda no controle da diabetes, que a pipoca é um alimento com baixo índice glicêmico. Por ter bastante fibra, ela ajuda a regular o nível de açúcar no sangue e a produção de insulina. Na prática, as fibras, elas lentificam, elas retardam a liberação de açúcar no sangue, evitando os famosos picos glicêmicos. E por isso é muito importante pra todos nós, mas principalmente pra aqueles indivíduos que estão com já alterações na glicemia. Eu não poderia deixar de citar do benefício da pipoquinha pro nosso emagrecimento. Além das fibras, o baixo teor calórico dela ajuda demais a quem tá buscando emagrecer. Por exemplo, aquelas 30 graminhos de milho que eu citei só tem 160 calorias. E dá uma bela porção de pipoca pra você consumir. Ainda fornece o que a gente chama de compostos bioativos, como os polifenóis, como o ácido ferúlico. Um potente antioxidante que vai reagir reduzindo o estresse oxidativo, diminuindo o risco de doenças cardiovasculares. Inclusive até reduzindo a pressão em indivíduos hipertensos. Entre outros tantos benefícios. Então, se você também ama uma pipoquinha, escreve aí sim nos comentários. Não esquece de curtir, de comentar, de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber a notificação de todo novo vídeo aqui assim, direto ao ponto. Sempre trazendo bastante conhecimento e respeitando o seu tempo. Pra que você tenha um tempo sempre muito produtivo aqui dentro do canal. Por isso, assista os outros vídeos que eles têm as mesmas características. Direto e reto. Até a próxima! Valeu!